Nós sabemos que vocês, inscritos do canal Shih Tzu Nation, amam os seus Shih Tzus. Não é à toa que nos dedicamos nessa comunidade de amantes de Shih Tzu para compartilhar informações sobre a raça, que só quem é tutor de cachorro Shih Tzu vai entender. Se você tem ou teve Shih Tzu em casa, ou mesmo conviveu com o Shih Tzu por muito tempo, sabe que alguns hábitos e costumes são frequentes, mas não sempre tão evidentes. Aqui estão algumas ações comuns dos Shih Tzus que você precisa entender para se comunicar melhor com essa raça de cachorro. Confira agora os 8 hábitos mais comuns do Shih Tzu. 1. Ficar te encarando. Você pode se sentir desconfortável quando o Shih Tzu fica encarando sem parar, mas não se preocupe. Isso é apenas um sinal de carinho e confiança, o que mostra que seu Shih Tzu tem uma forte ligação com você. 2. Levantar uma patinha. Esse ato pode significar que o Shih Tzu está tentando se concentrar. Na maioria das vezes, os cães da raça Shih Tzu fazem isso quando tem alguma ideia ou estão pensando em soluções para alguma situação. 3. Mastigar chinelos. Já chegou em casa depois de um longo dia de estudos ou trabalhos para encontrar os chinelos e objetos pessoais devorados pelo seu Shih Tzu? A verdade é que a culpa é apenas sua. Cada bagunça que o Shih Tzu faz é uma tentativa de comunicação com você, e estar separado por muito tempo deixa nervoso e ansioso para voltar a vê-lo. Além disso, talvez ele esteja querendo chamar a sua atenção. Tente passar mais tempo com o Shih Tzu e fazer atividades físicas para que ele libere essa energia em outras atividades. 4. Dormir na sua cama. Muitos dos Shih Tzus gostam de ocupar toda a sua cama durante as noites, disputando o espaço com você. Esse é um sinal de que o Shih Tzu sente uma ligação tão forte com você, que escolhe ficar na sua companhia mesmo quando está dormindo, dividindo o mesmo espaço. 5. Ficar encolhido. Se o Shih Tzu está se fechando no próprio corpo, quase como uma bola de pelos no chão, ou se encolhendo pelos cantos da casa pode ser um mau sinal. O ato pode indicar que ele se sente inseguro e não quer ser percebido pelos outros seres ao redor. Talvez isso aconteça porque ele está ferido ou assustado e precisa de sua ajuda. 6. Bocejar. Essa não é uma prática tão misteriosa assim, pois os cães da raça Shih Tzu bocejam pelos mesmos motivos que os humanos, estão entediados ou sonolentos. Também é importante lembrar que o hábito é contagioso, então talvez os bocejos do Shih Tzu sejam apenas um reflexo dos seus próprios bocejos. 7. Quando o Shih Tzu se posiciona em seus pés, eles estão tentando dizer que você é um membro de seu grupo. O ato deve representar uma baita honra para você. No entanto, se geralmente o Shih Tzu é muito passivo ou tímido, esse hábito pode estar tentando dizer que ele sente a necessidade de sua proteção. 8. Se apoiar em você. Os cachorros da raça Shih Tzu podem passar grande parte do tempo querendo seu carinho e atenção e, para isso, podem escolher se apoiar em você quando necessário. Ao fazer isso, eles estão apenas pedindo um pouco de afeto ou te convidando para alguma brincadeira especial. Depois desse vídeo, será que você está preparado para ter um Shih Tzu em casa? Quais desses hábitos seu Shih Tzu mais pratica com você? Deixe seu comentário, curta e compartilhe esse vídeo com futuros tutores de Shih Tzu. Nos vemos em breve. Lam beijos! Amém.